Olha, crime organizado, quadrilha, ataca banco e sede da polícia causando terror. Rodrigo Hidalgo, põe na tela. A forma de atuação da quadrilha é a mesma dos ataques criminosos da modalidade conhecida como novo cangaço. Os bandidos disparam tiros de fuzil, estão encapuzados e usando coletes à prova de balas. Rapidamente eles usam um explosivo. Os assaltantes atiram em direção ao prédio, tudo para provocar pânico. Em seguida ocorre uma explosão ainda mais forte. Em meio à fumaça, dois bandidos entram na agência bancária para recolher o dinheiro, o equivalente a quase 800 mil reais. Na fuga, eles espalharam nas ruas os chamados miguelitos, pregos entrelaçados, usados para furar pneus de carros. Isso para evitar uma perseguição policial. Carros usados no ataque foram abandonados perto do rio Paraná. A suspeita é de que os bandidos fugiram em embarcações. Eles deixaram para trás parte das cédulas após o acionamento de um dispositivo de segurança que as manchou de tinta. Um paraguaio se feriu com um tiro na perna. Ele chegou a ser tratado como suspeito, mas a participação dele no crime foi descartada pela polícia. Outra parte da quadrilha, formada por cerca de 20 ladrões, atacou a sede da polícia da cidade. Houve tiroteio. Somente quatro policiais trabalhavam no turno. Nenhum deles se feriu. Os crimes aconteceram em Natalho, no Paraguai, cidade de 20 mil habitantes, perto da fronteira com a Argentina, e que fica a 170 quilômetros de Foz do Iguaçu, no Paraná. Da ter um trabalho de cooperação entre as polícias do Paraguai, da Argentina e do Brasil, já teve início para tentar esclarecer o crime. A suspeita inicial é do envolvimento de brasileiros, integrantes do PCC. Esse foi o quarto ataque do tipo na região desde 2022.